Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor galejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Você me deu aula de como aprender a te esquecer Mas eu já superei Mas eu já superei Mas hoje não vai mais Mas eu já superei Mas eu já superei Obrigado.